Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este culto nacional da ISLB. Recentemente passamos pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de agosto. E nessa celebração, vamos refletir sobre o tema Eu e a Minha Casa Serviremos a Deus. Esse tema nos impulsiona a prática do servir, da diaconia, ou seja, a prática do amor a Deus e as pessoas. Servir a Deus é praticar o que Ele nos ensina. O testemunho de Jesus muito nos ensina sobre a inclusão. Na Bíblia, encontramos inúmeros relatos em que Jesus não apenas interagiu com pessoas com deficiência, mas acolheu, curou, incluiu em sua comunidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Quando o povo se reúne para Deus junto louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atenta ouvir. Se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa incomodar. A mensagem que é trazida, aos aflitos quer chegar. A mensagem que é trazida, aos aflitos quer chegar. Nos últimos anos, percebemos grandes avanços em termos de direitos adquiridos, políticas, públicas e iniciativas de trabalho de inclusão na sociedade como um todo. Porém, sabemos que ainda há muitas transformações necessárias para que tenhamos uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Barreiras de acessibilidade estão em todos os lugares. Em conteúdos, em espaços e no próprio coração das pessoas. Como igreja, também precisamos reconhecer que é necessário refletir e agir. E para isso, precisamos da ajuda de Deus para que Ele nos transforme. Assim, em preparação para a confissão de pecados, ouvindo para cantar-nos. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo o fraco tropeçou, em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por Ti. Devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração E vem livrar-me de incertezas mil Transforma, Deus, a minha vida entregue a Ti Amém, Senhor Amém, Senhor Amém, Senhor Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Conforme o Salmo 34, versículo 15 Somos pessoas pecadoras e diante de Deus, em oração, o nosso pedido é por transformação, perdão e misericórdia. Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus da graça e cuidado, confessamos a nossa incapacidade de vivermos plenamente o mandamento do amor. Não te amamos de todo nosso coração. Não te amamos de todo o nosso coração e falhamos no amor às pessoas. Pecamos em pensamentos preconceituosos e excludentes. Pecamos em palavras que ferem e magoam, pecamos em ações que contribuem para o capacitismo e pecamos quando somos omissos e omissas em relação às necessidades das pessoas com deficiência. Por isso pedimos, tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Transforma nossa vida e guia-nos por teus caminhos de paz, cuidado e reconciliação. Oremos em nome de Jesus Cristo, Salvador. Amém. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Salmo 34, versículo 22 Quando confessamos sinceramente os nossos pecados, Deus nos perdoa e não somos condenados. Condenados, eu anuncio a vocês a remissão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconciliados e reconciliadas com Deus, também queremos clamar a Deus pelos sofrimentos do mundo. Nesta semana, em especial, lembramos dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. Clamamos pelas pessoas com deficiência, que são vítimas de preconceitos, que sofrem agressões físicas e psicológicas. Clamamos para que as pessoas vejam menos as deficiências e mais os donos e talentos. Clamamos por menos atitudes, que as incapacitam e por mais estímulos e incentivos para exercerem sua cidadania, Ajudando a construir um mundo mais inclusivo. Clamamos pelas mães, pais e familiares, que encontram inúmeras barreiras para terem seus direitos garantidos, como o acesso à educação, tratamentos, medicação e acessibilidade. Clamamos pelas famílias atípicas, mitilãs de catástrofes climáticas e guerras que trouxeram ainda mais dificuldades ao que já era difícil. Clamamos pelas mães, pais e pais e pais. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo de minha criação, meus ouvidos se incríveis ao do amor. Presta a gente oprimida, apresta-te com Tua salvação, a Tua voz, bendita irmã da Tua justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão o Teu poder, sustente o testemunho do Teu povo, Teu reino vem a nós, que lhe eleizou. Deus é amor, Ele é como um Pai bondoso, como uma Mãe amorosa, somos os Seus filhos e filhas, Ele cuida de nós, perdoa os nossos pecados e ouve o nosso galor. Somos família de Deus e aos olhos de Deus somos iguais em valor e dignidade. Por isso, louvamos a Deus cantando. Glória aos céus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra a paz para rendir que o Senhor que é rei. E na terra a paz para rendir que o Senhor que é rei. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra a paz para a gente que o Senhor deve. E na terra a paz para a gente que o Senhor deve. Glória, 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 glória. Amoroso Deus que nos criou e nos conhece desde o ventre de nossa mãe, que nos ama incondicionalmente, do jeito que somos, venha a nós em mais este culto. Alimenta-nos com Tua boa e santa palavra, que ela encontre morada em nossos corações e nos transforme em pessoas que buscam Te servir com amor e alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. A palavra de Deus nos orienta sobre a forma de amar e servir. Conforme a Sua vontade. Aleluia! 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 Ale E mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Até aqui a palavra do Senhor. Passamos agora a leitura do Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 24. Versículos 1, 2 e também 14 a 18, que nos diz assim. Depois Josué reuniu em Siquem todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. O Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates. E adoravam outros deuses. Josué terminou dizendo. Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam. Lá na Mesopotâmia e no Egito e serviram o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos Amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu. Nunca poderíamos pensar e abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países e por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os Amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Palavras do Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas vocês. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, quem de vocês já ouviram o ditado? Palavras ensinam, exemplos arrastam. Podemos ver no texto de Josué que ele não foi um líder apenas, um homem de Deus. No discurso, ele revela a sua decisão. Eu e minha família serviremos a Deus. A missão de Josué, em servir a Deus, tornou-se altamente motivador para o povo de Israel. Tanto que depois de sua pregação, quando ele ia se despedir do povo, eles também confessaram sua fé, dizendo, Nós também serviremos ao Senhor. Josué foi o líder dos israelitas, na jornada pelo deserto, na posse de Canaã. No fim de sua vida, ele reuniu as tribos e fez um último discurso para restaurar o culto ao Deus verdadeiro. Falou do amor e da graça de Deus, como Deus tem sido bondoso e misericordioso para com eles. De como ele os tem conduzido, guiado e também os abençoado. Já no fim de sua existência terrena, Josué chama o povo à sua presença e relembra as promessas cumpridas por Deus. E então pergunta ao povo que escolham a quem querem servir. E a resposta? Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Estimados irmãos, estimadas irmãs, Tudo faz mais sentido quando os valores morais e éticos se mostram no agir. Nós somos convidados e convidadas a decidir a quem queremos servir com integridade e fidelidade no nosso dia a dia. E isto em todas as nossas atividades, seja no trabalho, na vida espiritual e familiar. Podemos dizer que o lugar onde tudo começa é dentro de casa. Não há dúvidas que o melhor lugar para aprendermos sobre o serviço a Deus e as pessoas é em casa. E quando falamos sobre inclusão, algo tão ensinado e praticado por Jesus não é diferente. A inclusão e o acolhimento precisam ser ensinados e praticados, principalmente em casa, através de palavras, olhares, diálogos e atitudes. Não poucas vezes dizemos que nossos templos são a casa de Deus e que nossas comunidades são a nossa família de fé. Logo, ali também é lugar de servir a Deus e as pessoas, de viver o Evangelho de Jesus Cristo que visa a vida digna e abundante para todas as pessoas. Dessa forma, também deveríamos dizer, eu e minha igreja servimos ao Senhor. Podemos expandir ainda mais esse conceito. E se entendermos nosso mundo como nosso oikos, que vem do grego casa-família, poderíamos buscar estratégias conjuntas de serviço e inclusão no meio ecumênico e social, lutando por direitos, acessibilidade e políticas públicas para as pessoas com deficiência. O Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, considerando a população com idade igual ou superior a dois anos. Segundo, estimativas feitas pelo IBGE. Josué, se nós em nossa casa, família, já servimos o Senhor, então vamos colocar em prática tudo o que aprendemos de Deus e de Jesus e seus ensinamentos. Josué, assim como Moisés, representam Jesus que há de vir. Em Jesus, o discurso e prática se contemplam perfeitamente. Isso vale para nós hoje, diante de uma sociedade tão injusta, individualista e excludente. Colocar nossa fé em ação. Jesus nos diz em Mateus 25,40. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Que assim seja. E que Deus nos ajude. Amém. Em resposta à palavra ouvida e anunciada, confessamos a nossa fé. Com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ISLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da ISLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas 29, versículo 14. Porque tudo vem de Ti, e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Senhor, Criador de tudo e todas as pessoas, ajuda-nos a todos os dias decidir servir a Ti e assim também sermos testemunhas do Teu amor aos da nossa casa, família, comunidade de fé e sociedade. Intercedemos pela Tua Igreja, paróquias, comunidades e lideranças para que sempre busquem incluir e acolher todas as pessoas. Fortalece as ações que promovem diaconia, acessibilidade e inclusão. Intercedemos pelas pessoas com deficiência de nossa comunidade, bem como por suas famílias, ajudas em suas necessidades e dificuldades. Lembramos também das pessoas adoentadas, hospitalizadas, enlutadas ou que passam por qualquer tipo de aflição. Tudo mais que fica em nossas mentes e corações, colocamos em Tuas mãos quando oramos, como Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e te dê da Sua paz. Assim, te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao nosso Deus com muita alegria, inclusão e de apoio. Vamos juntos trabalhar Na seara do Senhor Pois o povo está vagar Com a ovelha sem pastor Libertados pela graça Todos estamos a servir Sirvamos com alegria Exaltando Deus o amor Amém.